Olá, o Minuto LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Fritas. Até o dia 2 de março, os 2.400 candidatos inscritos no programa Natação em Rede devem se dirigir com toda a documentação exigida ao núcleo escolhido para a realização das aulas de natação e hidroginásticas, realizadas por meio de internet na última segunda-feira. As vagas disponibilizadas pelo programa é uma iniciativa da SUDESB, vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. Na quarta-feira, uma equipe técnica iniciou o recebimento da documentação exigida, atestado médico, originais e cópias do documento de identidade, CPF, comprovante de residência, além de duas fotos 3x4. Além dessa documentação, os alunos de natação precisam apresentar comprovante de matrícula em escola pública e os servidores públicos que tiveram vagas disponibilizadas na piscina do CAB também precisam apresentar documentos de matrícula no serviço público estadual. Estão cadastrados no município cerca de 100 mil imóveis, do quais 4 mil são isentos do pagamento de PTU. A Prefeitura de Lauro de Freitas prorrogou até o dia 5 de março o prazo para o pagamento da cota única e da primeira cota do IPTU com desconto de 10%. Para quem efetuou o pagamento da cota única depois do dia 16 de janeiro, sem o desconto, pode solicitar restituição do valor referente aos 10%. A Cefaz entregou em 2018 mais de 90 mil carnês. Para quem não recebeu o boleto de pagamento, a emissão pode ser feita nas unidades do Banco de Serviço do município, localizadas na Praça da Matriz. O atendimento é das 8 da manhã às 2 da tarde. Agora uma dica para sair do TED no fim de semana. O Santa Música Village surgiu com a opção a mais do entretenimento da noite baiana. Espaço totalmente climatizado reúne no mesmo ambiente música de qualidade e uma boa gastronomia, além de todo o conforto e comodidade aos clientes. E a atração da casa nesta sexta-feira é Del Feliz e Convidados, a partir das 22 horas. Já no sábado, a noite é sertaneja, com Alex Camargo, também a partir das 22 horas. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp no número 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto